Sabe essa angústia que tem tomado o teu coração, que tem tirado a tua paz, o teu sono, o teu sossego? Eu quero dizer pra você que tudo será tranquilizado e normalizado quando você deixar Deus trabalhar. Talvez você tenha feito tudo errado e quer que dê tudo certo. Talvez você não tenha corrido ou partido em cima do problema, partido pra cima do problema. Assim como Davi foi lá e enfrentou o gigante Golias. Talvez você está com tanto medo que você não partiu pra cima do problema em busca de uma solução. Eu quero falar mais pra você que está me assistindo, que talvez está aí desesperado. E esse desespero tem tomado conta do teu coração e você não tem vivido a promessa de Deus. O desespero que se encontra a tua alma está tão grande que você não está parando pra ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus tem usado uma criança pra falar com você. É isso mesmo. Deus tem usado crianças. Deus tem usado profetas. Deus tem falado na pregação. Mas o medo. Mas o desespero tomou tanta conta do teu coração que você não está atento pra ouvir os recados de Deus. Eu quero falar mais pra você aí agora que está me acompanhando através desse vídeo. É com você mesmo que Deus quer falar. Ainda que você deixe de acreditar. Ainda que os teus sonhos e projetos foram frustrados. Ainda que você se encontra no fundo do poço sem solução. Mas eu quero dizer pra você que Deus ele não rejeita seus escolhidos. Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E eu quero dizer mais que Deus é o Deus de prosperidade. É o Deus do ouro e da parata. E eu quero dizer pra você que talvez você esteja no fundo do poço. Mas Deus é a solução pra tudo. É a resposta pra tudo. Então se apegue no Senhor, o teu Deus, o meu Deus. Se apegue a nele porque só nele há salvação. Só nele há esperança. Só nele há resposta. Só nele há a força, o poder, a saúde. O que você precisa está na mão de Deus. Não está na mão do amigo. Não está na mão do teu filho. O que você precisa pra ser feliz está na mão de Deus. Eu vou estar orando pela tua vida, pela vida da tua família. Você que me acompanha através do YouTube, repassa esse vídeo. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra. Tem lugares que às vezes não tem como chegar. Não tem como eu ir pra passar o recado de Deus. Mas através desse vídeo eu creio que esse vídeo vai alcançar vidas. Que esteja no fundo do poço, prostado. E eu quero dizer que Deus levará salvação para a tua vida, para a tua casa. Eu ministro agora como a serva de Deus, pela misericórdia de Deus. Que Deus levará salvação para a tua casa. Mas somente para aqueles que crê no nome de Jesus.